Fogaria, se você me der 200 reais eu tiro essa porra desse Café Slame Obrigado! Valeu meu nobre! Finalmente é o fim do Café Slame Cês nunca mais vão fludar essa merda, moleque É o fim, chat! Obrigado meu nobre Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos desativar o Café Slame Vou botar a última vez, hein, chat? Só pra rir, hein? Café Utero Slame Adeus! Café Utero Slame Oi? Ih, se fudeu Se fudeu, meu irmão, tirei agora, irmão E esse aqui, chat? Alguém lembra desse aqui, ó? E esse aqui, e esse aqui? Não, não é esse, não, não é esse, não! É esse aqui, ó Não, não é esse, não! E esse aqui, família! Já era, mano!